Um dos times mais tradicionais do futebol brasileiro, um dos times mais românticos do nosso futebol, tradicionalíssimo aqui em São Paulo, revelou grandes craques, time que chegou a final do brasileiro de 96, já foi campeão paulista, vive assim um grande momento, ou então nos últimos anos a gente ficava preocupado com o que estaria acontecendo com a portuguesa e qual seria o futuro da portuguesa, mas aí teve um presidente chamado Antônio Carlos Castanheira, que foi chamado de doido e voltou para a Série A do Paulistão, presidente, que prazer receber a gente aqui, foi chamado de doido? De doido, de tudo que você imagina. É mesmo, mas estava ruim a situação? Estava, André, estava ruim, infelizmente nos últimos 13, 14 anos, o caso Everton, que foi o tiro de misericórdia, foi fatal, a portuguesa não soube lidar com aquela situação, e aí foi ladeira abaixo, né, da A pra B, da B pra C e da C pra D, sem série, foi rapidinho. Ficou com medo de, de repente, a portuguesa não existir mais? Ah, teve, teve muito risco disso daí acontecer, esse foi um dos motivos que me fez, que me motivou a ser presidente da portuguesa, né, porque quando você ama, eu nasci aqui, né, vim com meus pais portugueses de Portugal, nasci aqui, fiz meus piqueniques e nadava nessas piscinas, né. Quando você tem a noção que você, no seu interior, consegue fazer algo, e você ama, e vou virar as costas, eu me conheço, eu ia morrer de remorso, falei, não vou virar as costas, conversei com algumas pessoas importantes dentro da portuguesa, esse meu trabalho começou como vice de marketing em 2015, não sei se você lembra, no projeto das padarias, né? Lembro. Que eram todas as padarias, a gente quase subiu com a portuguesa, de volta pra série B. Tom era o goleiro? Exatamente. Levamos o Tom pra distribuir pãozinho, você lembra dessa matéria? Olha aí, lembrou, lembrou. E esse projeto era bacana, mas aí de repente a gente viu uma portuguesa que, ai meu Deus do céu. Quando eu montei essa estrutura do núcleo de negócios em 2015, eu percebi a força da portuguesa. A portuguesa tem uma força muito grande pela comunidade do comércio. A portuguesa não é um clube de massa, né, mas é um clube de empresários, né, tem muito empresário. Tem ainda uma torcida grande, né? Não é aquela massa toda do Corinthians, de São Paulo, mas é uma torcida que é apaixonada. Vendo isso, eu enxerguei duas saídas pra portuguesa, né? O projeto de modernização desse complexo do Carindé, que é revitalizar a arena, aproveitar os espaços e modernizar o espaço pra que a portuguesa possa ter receita, receita grande pra pagar um passivo grande e também separar o futebol do clube, criar o futebol empresa. Em 2015 ainda não tinha a SAF. Então em cima desses dois pilares, eu me baseei, mudei minha vida pessoal e profissional, me preparei pra ser presidente da portuguesa, porque pra ser presidente sentado nessa cadeira, você tem que chegar às sete da manhã e sair nove da noite. Não adianta vir despachar duas horinhas o dia que não dá, não vai dar. Só que quando eu cheguei, tava triste, Vandrão, tava triste, penhoras, bloqueios, né? O time na dois lutando durante três ou quatro anos seguidos pra não cair pra três. Sem divisão no brasileiro? Sem divisão no brasileiro. E a gente conseguiu, mesmo no meio de uma pandemia intensa, né? Porque eu fui o presidente centenário, mas também fui da pandemia, né? Não se esqueça disso. A gente conseguiu fazer os acordos trabalhistas, cível, quer dizer, dar segurança jurídica pra poder trazer patrocinador. Resgatamos o time, começamos a lutar por êxito, né? Paramos de lutar pra não cair. Estávamos lutando pra ser campeão da Copa Paulista e o Campeonato Paulista. E estamos de volta aí na 1. E espero que a gente realmente faça um campeonato de manutenção e restabelecer a ordem financeira da portuguesa através desses projetos. Esses são os dois principais objetivos. Futebol é a empresa e a modernização desse complexo. E como aqui no canal a gente nunca fica assim só, sentadinho, a gente anda. A gente vai dar um rolê aqui na sala do presidente, ó. Tem uma foto bonita dele aqui, ó. Essa foi da final. Essa foi da final, né? No título? No título, isso. E aí com a bandeira da portuguesa, sala ampla aqui do presidente. E eu quero mostrar um negócio pra vocês aqui, ó. Vou pedir licença pro presidente, que ele tá falando dos projetos. Aqui não é, presidente. Fica à vontade. Mas aqui, ó, já tem aqui, ó, tudo desenhado aqui, ó. Tipo, a empresa, a SAF, a presidência, o conselho. Esse é o organograma, né? O organograma. Vem cá, presidente. Eu separei o futebol, a parte administrativa do futebol, em duas áreas. A área administrativa financeira, que é o back-office do futebol, que é a parte administrativa e financeira, a parte jurídica, né? A marketing e comunicação, que é o back-office, é o apoio. E a parte técnica, que é o futebol de base, profissional e área de medicina, que é comandada hoje pelo Toninho Cecília, né? Sim, Toninho Cecília. Foi do Palmeiras Parmalat. Foi, o grande zagueiro, foi técnico da portuguesa. Exatamente. Grande Toninho. E aí a gente montou essa estrutura, estamos se baseando nela pra falar com os interessados e os investidores da SAF, né? Então isso aqui é o pontapé inicial no que tange falar de organização. A segurança jurídica já foi constituída e conquistada através dos acordos. Então o investidor que vem colocar o dinheiro na SAF da portuguesa já não corre risco. E a parte agora que cabe após a aprovação da SAF no COF e no Conselho da Portuguesa é finalizar com o investidor. E eu espero aí entre abril e maio, no máximo, no meio do ano, a gente tá com tudo isso homologado, com o investidor pronto pra que a gente possa fazer um futebol mais forte do que a gente tá fazendo os parcos recursos que a gente consegue. É, a portuguesa se reconstruindo, o presidente já falou como é que tá tudo pronto pra um investidor e tudo mais. Só que aqui a gente quer ver, presidente, como é que tá o Canindé. O Canindé que agora tá recebendo. Ainda bem que a portuguesa voltou pra Série A1 do Paulista e a gente tava com saudade da portuguesa, né? E a gente quer ver como é que tá o Canindé, esses carros adicionais. Então vambora. Isso é um prazer. Vambora. Vambora. Esse prédio aqui é o prédio histórico da portuguesa, né? Porque aqui... É o administrativo, né? Aqui foi onde começou uma portuguesa diferente, né? Na década de 70. Aqui é o cinema que era do ex-presidente da portuguesa, Manuel Mendes, Marques Mendes Gregório. Dono do Cines Havaí, certo? Aqui tinha uma sala de cinema. Tradicional, né? É. Que a gente vai recuperar. Aqui o Salão Nobre da Portuguesa, onde a gente faz as festas. E ainda rola festa? Rola, rola. Rola bastante festa. Isso aqui são azulejos portugueses, né? Tradicionalíssimos. Isso aqui é Lisboa, né? Isso aqui é... A fundação de Lisboa. Lisboa, né? Inauguração desse prédio aqui, só pra turma saber. Foi feita pelo presidente de Portugal, Mário Soares. Ah, tá. Aí tem a... É. Aí tem o ritual da comunidade portuguesa. Esse prédio aqui, as pessoas importantes vêm pra cá. Todo mundo que vem de autoridade em Portugal acaba passando por aqui, né? Essa é a parte que a gente reformou da entrada principal também, da torcida, né? Aham. As numeradas que ficaram liberadas agora com o projeto do Santos e da Federação. São quatro entradas, né? Tem essa principal e as outras do outro lado. A nossa lojinha que a gente restaurou também. Ah, ela tava fechada, né? Quando eu cheguei, nem... Não vendia nada de produto. Não, não existia. Tava fechada. Hoje já tem alguma coisa de venda, assim, que ajuda ou ainda é muito tímida? Tem, tem muito, muito, muito. Muita coisa, né? Tá aqui as camisas novas, né? É comemorativa, você quer. É, aqui é... Essa parte desse desenho é o Galo de Barcelos, né? O tradicional Galo de Barcelos. O Galinho de Portugal. Sim, sim. Que é a cidade de Barcelos. Foi um sucesso de venda, né, Everton? O manequim, ó. O manequim, ó. Vigodinho, bigodinha. Tem que ter, né? É o vigodinho. É o vigodinho. Vigodinho, vigodinho. Aqui a gente já tá entrando, então, né? A gente aqui tá começando também a fazer uma melhoria nessa sala de imprensa, né? Ainda falta muita coisa. Já deu aqui um ar novo, que é essa parte das entrevistas, né? E aqui, inclusive, a portuguesa tá investindo no digital, né? Sim. Eu vejo muitas lives, eu vejo o Instagram muito esse ativo de vocês, né? Sim, muito. A gente tá fazendo um belíssimo trabalho de comunicação, né? E, enfim, a gente chegou aqui no estádio do Canindé. Essa maravilha aqui, né? Que é um estádio muito tradicional, né, Presidente? Quando o senhor entra aqui, o que o senhor sente? Eu me emociono, viu, André? É? Me emociono porque, assim, eu fico relembrando os tempos. Eu ficava com meu pai sempre ali nessa partezinha vermelha baixa aqui, né? Um pouquinho aqui atrás do gol. Traz a recordação de moleque, né? Eu nasci aqui, como eu te falei. Meu pai veio de Portugal nos anos 60, exatamente em 63. Eu nasci em 64. Em 72 eu já era sócio da portuguesa. Então, isso aqui é a minha vida, né? Isso aqui é a minha vida. Você fica até meio emocionado de pensar, assim, que você, com o seu trabalho, trazendo esse time de volta no Campeonato Paulista, enche de orgulho, né? Enche. É assim, eu agradeço a Deus, né? Porque a gente não faz nada sem a presença do nosso senhor. Porque é muito difícil essa tarefa. Mas ela não é impossível. Quando eu percebi que era possível, eu não pensei duas vezes em assumir a portuguesa e tentar fazer o meu melhor. Porque vendo a portuguesa engalfinhar e acabar, eu não ia ficar bem. Então, é gratificante ver que o trabalho está fluindo, né? Tem muita coisa para fazer. Nós não vamos ser assertivos o tempo todo, até porque futebol dentro de campo por mais que você queira fazer o melhor, não é você que faz o gol, não é você que faz a defesa, né? Mas a gente fora de campo está tentando fazer o melhor. E o melhor está constituindo uma portuguesa diferente, mais organizada fora de campo e dentro de campo ela está lutando pelos êxitos, né? E eu espero continuar nessa atuada para ver a portuguesa de volta, pelo menos, aí nos 4, 5 anos, aí, firme e forte no brasileiro também. Porque no Paulista já está, né? Já está. Lutar pela permanência, fazer um bom campeonato e voltar no brasileiro aí para a Série A. Que é o lugar dela, né, André? Claro, claro. É isso que a gente espera. Tradicional, demais, vice-campeão em 96, todo mundo torceu para a Portuguesa em 96, não foi a verdade? Isso aqui saiu muito ídolo de vários times grandes de futebol brasileiro, saiu daqui de dentro, saiu desse campo aqui, saiu desse estádio aqui. Daqui saiu o Denner, daqui saiu o Ricardo Oliveira, daqui saiu o Rodrigo Fábio. Eixi, fala, a gente tem um monte, vamos ficar o dia inteiro falando de Alma Santos, Julinho Botelho, Félix, Zé Maria. O Zé Maria, a lateral dito foi jogar na Inter de Milão, depois foi na seleção, o Brasil, os dois, tem o Super Zé do Corinthians, né? E o Zé mais novo, né? O Zé Maria mais novo. E o Zé mais novo, o Zé Roberto, né? Aqui saiu, nesse campo aqui, jogou. Aqui teve muito pega com o Corinthians, com o São Paulo, com o Cruzeiro, numa semifinal, com o Carindan, com mais de 20 mil pessoas. E é um estádio muito gostoso, né? Muito tradicional. Você viu, está tudo pintado, né, André? Então, isso que eu ia perguntar, o que fez assim, o que está diferente assim hoje? A gente não estava nada pintado, as arquibancadas estavam, estava um horror, né? Sim. Aí a gente pintou, o Zé Duto está pintado novo. Sim. Repaginamos as nossas torres com os nossos principais patrocinadores, né? Restabelecemos toda a numerada ali também, com os nossos principais patrocinadores. Banco de reservas novo, né? Banco de reserva novo, o campo novo nessa parceria que a gente fez com a Federação Ico Santos. Então agora aqui, nesse momento aqui, você está sendo privilegiado. Estamos trocando as traves. Aí, ó, vamos ver essa trave nova. Vamos ver essa trave nova. Vai acabar a zica da portuguesa agora com essa trave nova, porque aí... Estamos tentando achar o sapo enterrado aqui, para ver se... Olha que legal. E é curioso, né, você ver... Assim, ó, presidente, eu nunca tinha visto... Mostra a patrocínia. Como é que se instala uma trave, ó, você tem que abrir um buraco no campo, né? É a sapata. É, você tem que colocar a base aqui dela, né, que se sustenta a trave. Você tem que colocar cimento, para o negócio ficar firme, né? Porque senão vem um cara que... Se é um Roberto Carlos, joga a trave longe. Joga a trave longe e aí você coloca de novo a grama. Então a gente está vendo... Eu, pela primeira vez na vida, presidente, eu estou vendo a instalação de uma trave nova. Eu acho que é a primeira vez que alguém, imprensa, mostra como é que faz uma trave. Isso aqui é uma novidade, isso aqui é uma novidade. E você vê que é bem forte, né? É, não, ó, ninguém segura, porque vai fechar o cimento ainda, ó. Ninguém segura, tá firme, ela tá ficando aí. Tem um joguinho, ela não pode ficar totalmente... Ah, sim, é aquela coisa. Por isso que o narrador, quando fala, balança a trave, porque está balançando, ela tem que balançar. Esse joguinho ela tem aqui nesse... Nesse encaixe aqui. É muito legal, trave nova, vida nova. Vida nova, você vê toda aqui, bancada pintada. Você vê a numerada lá, toda reorganizada de novo, né? As cadeiras todas já colocadas. Quando eu cheguei aqui, estava... Sem cadeira. Quase sem cadeira. Eu estava entrevistando o presidente da Portuguesa, eu estava vendo você trabalhar, falei assim, eu quero te ajudar, cara. Deixa eu fazer ali a marquinha do pênalti ali. Posso fazer ou não? Ótimo, vou fazer ali, me ensina aí como é que é. Vai dar zica para quem vai bater esse pênalti aqui na próxima rodada. Será? Vamos ver, né, cara? Aqui, ó. Dá uma reforçadinha aqui. Como é que é? Como é que é o rolê aí? Me ensina aqui, ó. Aqui não tem novidade não, cara. Aqui, a gente dá uma pitadinha. Entendeu? No caso, não é com esse. É com o pincel maior, no caso. É com o pincel maior. Mas vem cá. A gente dá uma reforçadinha aqui. E tem um tamanho certo ou não? Não, não. Sim, sim. Na verdade, sim. Mas como aqui já está pintado, a gente só contorna. Ah, você usa essa aqui que já está demarcado. Sim, sim. E aí você usa o que? É tinta mesmo ou é cal? É tinta. Porque normalmente falam que é cal. Sim. Você já ouviu falar? Na marca do cal, que é a marca do pênalti. Sim, sim. Mas não é cal. Já ouviu falar. Às vezes eles usam isso também, mas eu recomendo uma tinta forte, porque cal geralmente com a chuva, com o tempo, os jogadores pisando, vai saindo, né? E aí ele retoca de quanto tempo? É, depende, varia muito do campo, do gramado do campo. É muito tempo, né? Geralmente se está abaixo aí em noventa dias. Noventa dias? Então é tipo um campeonato inteiro, mano. Porém, deveria não dar temporada, né? É, decorada. Então como vai jogar o Santos aqui, como vai jogar a portuguesa, o que vai acontecer? Eu vou marcar aqui e aí vai ficar noventa dias. A minha marca vai ficar noventa dias aqui. Eu quero ver então. Vamos lá. Com vontade aí. Ó, Tintinha. Bruno está me dando essa moral aqui. Pode passar com força, né? É assim mesmo, né? Caraca, tem que ter força aqui no negócio, hein? Negócio aqui não é fácil não, hein? Mas está ficando meio torto esse negócio, hein? Tá não? Não é, Bruno? Pode dar uma passadinha assim mesmo, cara. Primeira vez assim, assim mesmo. Já está bom, já. Para a primeira vez já está ótimo. Quantas de mão, como diria o pintor? Uns 40 de mão aqui, né? Geralmente é um pouquinho, né, cara? Então, você quando estiver assistindo o jogo aqui no Carindé, aí tiver um pênalti desse lado aqui, você vai falar, meu Deus, é a marca da cal que o Hernan fez, que é da tinta, na verdade. Então, estou aqui, ó. Marcando história aqui nesse estádio, nessa volta da portuguesa, fazendo aqui a marca do pênalti. O juizão vai marcar aí o Varna e vai precisar chamar, ó. Tá aí, ó. Show. Ó, ficou bom, hein? Não é porque eu fiz, não, mas ficou bom, hein? Show, assim mesmo, assim mesmo. Vou só dar uma retocadinha aqui, só para ficar mais forte aqui, igual o começo. Mas pronto, ó. Ainda bem que eu estou de calça branca, não tem problema. Irmão, fala aqui se não é uma obra de arte isso aqui. Agora só falta chutar e fazer gol, né, cara? Só falta chutar e fazer, tem que deixar secar. É, sim, sim, sim. Brunão, dá uma nota de zero a dez aí. Vou dar um sete aí para você pela primeira vez, é sim, 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 sim. Ah, moleque, obrigado. Obrigado a você, pô. Vou trabalhar aí para você. Um abraço, taca de bola, pessoal. Valeu. Ô, obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Então, isso aqui, ó, é um plus na entrevista. Agora a gente volta para a entrevista do presidente. E o Santos vai jogar aqui, como é que vai ser? O que é que a gente fez? A gente fez uma parceria que... Davi Torre está fazendo o projeto da Arena dos Santos, também está estudando o nosso projeto. Então, no primeiro momento, o Santos, com a repaginação que vai ter na vila, joga aqui, né? E a gente fez um acerto, um resultado financeiro entre Federação Paulista, um percentual da receita do jogo dos Santos e as numeradas da portuguesa, para poder pagar o investimento feito nessas reformas do que nós combinamos, né? Que eram as numeradas, fizemos todas as numeradas, as torres, né? A gente vai ter uma iluminação, tudo nova. O gramado, né? Você viu que a capa... Olha como a capa está bonita, né? É, está bonita mesmo. Está verdinho aqui, né? E os vestiares, né? E as traves, tudo novo, né? Tudo novo, tudo novo. Para deixar o Canindé preparado para o Santos jogar aqui no segundo semestre, porque o Santos deve, se não me engano, joga a Sul-Americana, né? Sim, joga a Sul-Americana. E joga a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Ele já vai jogar duas partidas do Campeonato Paulista aqui, já. Já, né? Já, já vai jogar duas partidas do Campeonato Paulista aqui. E é bom também ter o Santos na capital, né? Porque a gente tem muitos inscritos santistas, a gente tem muitas pessoas que acompanham o canal aqui e são santistas, então vocês já estão vendo aqui como é que vai ser o Canindé para receber o Santos. E foi até interessante como é que começou esse assunto, né? Eu tenho muito amigo santista, a gente estava num boteco com um amigo meu, comendo uma pizza, uma pizzaria dele, e o povo que o Santos tem que jogar em São Paulo. O Santos tem que jogar em São Paulo, a doceira do Santos é grande. O que é que, presidente, convence o Rueda, conversa com o Rueda. E aí eu vim para cá, não sabia do projeto do Santos, da Arena. Quando eu fiquei sabendo, eu liguei para o presidente Rueda e falei, Rueda, aqui pode ser a casa do Santos, né? Portugueses e Santos podem compartilhar o Canindé. Ele recebeu a notícia com um bom termo. Olha, eu vou convencer as pessoas aqui, vou trocar uma ideia aqui no conselho, ele tem um comitê gestor lá, né? Vamos ver se a gente faz essa parceria com a portuguesa. Sentamos com o presidente Reinaldo na federação, os investimentos que precisam ser feitos, que a gente acabou de dizer, e acabou dando certo. Mas você vê, foi um papo de botequim. De botequim, que acabou dando certo. Às vezes a vida é assim, aquela coisa do improviso, ela acaba dando certo. E a gente está vendo assim, o pessoal dando os retoques aqui, já colocando, marcando as marcações do campo, né? Então, está ficando bonito, está ficando legal. E o objetivo da portuguesa qual que é, presidente, esse ano no Paulista? É beliscar por vaga assim na final e por mata-mata? A gente tem que ser verdadeiro, né? Não pode... A gente acabou de voltar para a Série A1, numa dificuldade enorme, né? Com a portuguesa, do jeito que a gente já comentou aqui. A portuguesa tem que lutar pela permanência. E se fizer um bom campeonato, tentar, de repente, uma classificação. Mas, sendo verdadeiro, a desproporção é muito grande. Você tem uma desproporção dos quatro grandes que já estão muito à frente, aí, nesses 15 anos que a portuguesa praticamente ficou no ostracismo. Deu um abismo muito grande. De estrutura, inclusive, né? Não só de grana, mas de estrutura. Você pega a estrutura do CT do Palmeiras, de São Paulo. A da portuguesa tem uma estrutura boa, mas ainda muito distante. Isso, no futebol moderno, a gente sabe que conta muito, né? Sim. Então, por tudo isso, André, a gente tem que lutar pela permanência da portuguesa. Sendo verdadeiro pro torcedor. E tentar fazer um bom campeonato com quem é que a gente vai disputar essa permanência pra, de repente, beliscar uma classificação, né? É. Dentro de campo, tudo é possível, né, André? É, dentro de campo, o futebol é legal porque, às vezes, também... Improvável, né? Improvável, né? Você viu o Palmeiras empatou com o São Mento ali? O São Mento foi lá no Álex. O Corinthians perdeu, né? O São Paulo empatou. O São Paulo empatou. Então, assim, a primeira rodada do Paulista, ela tem sido, assim, chama a atenção mesmo. E a folha salarial hoje da portuguesa, assim, é uma folha grande, porque contratou jogadores interessantes, né, assim, importantes. Por exemplo, Pará tá jogando aqui, Pará é campeão de Libertadores. Você vê, a folha da portuguesa chega a um milhão e cem. Aí eu tô falando tudo, né? Sim. Tudo, né? Você tem, não sei, não tem só jogador, né? Claro, você tem funcionário, tem comissão técnica, tem tudo. Comissão técnica e tudo. Mas você vê, a folha da portuguesa não paga o salário de um grande jogador do Palmeiras. Sim. Não vamos citar nomes, né? Não, claro. E assim, ou dos times grandes, né? Porque a gente, hoje em dia, o futebol, ele tem os números, assim, malucos, né? Você fala em milhão como se você fala em cem mil, né? Então, você tem uma folha pra tudo, que às vezes não cobre o salário de um jogador, é uma responsabilidade, né? E aí você vê o quanto que tem de distância, né? Sim. Porque é difícil você competir com esta distância. Mas é o futebol hoje, né? Atual, né? Tudo negócio, é dinheiro, diferente de antigamente. Antigamente, a tradição contava muito, né? A gente não tinha esse futebol inflacionado. Tanto é que a diferença entre a portuguesa, a Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, a portuguesa era o quinto grande de São Paulo aí, e brigava de igual pra igual. Sim. Essa coisa já acabou. A portuguesa tem que reconquistar tudo isso de novo. E reconquistar tudo isso de novo, André, é se acertando fora de campo, né? Sim. Porque mesmo com você estando mais organizado, você ainda entra dentro do campo e ainda te acontece surpresa, né? Sim. Porque eu já vi time, o Galacto de Real Madrid perder semifinal de Champions League com Ronaldo, Zidane, né? Então, futebol dentro de campo muda tudo. Mas o que é importante é a gente manter o que a gente tá fazendo, a organização, pra que dentro de campo essa organização possa fluir. é aquela velha história. Se você não tiver uma organização fora de campo, se você se organizar, tratar um clube, ainda mais um clube como é a portuguesa, que é gigante, que é tradicional, a bola não entra por acaso. Não entra. Presidente, eu queria que você falasse, assim, pra gente encerrar e te agradecer demais essa visita, abrir as portas da Portuguesa, abrir as portas do Carinevec pro canal. Seja sempre bem-vindo. O que que fica, o que que fica, assim, qual que é o seu maior desejo como torcedor, como moleque que veio aqui, nasceu aqui, filho de portugueses e que hoje tem essa missão aí tá conseguindo, aos poucos, esse, com muito êxito, assim, voltar à portuguesa. Ver uma portuguesa perene, né, firme e forte fora de campo, não passar mais o que passou com os bloqueios, com o leilão de estádio, era deprimente isso pra nós, torcedores, pra nós que nascemos aqui dentro, ver uma portuguesa receber constantemente fiscal, né, na sua bilheteria, bloqueando o seu patrocinador, o leilão do estádio, quase perdendo o estádio, então isso eu não quero mais, isso é uma das coisas que daqui pra frente a gente tem que enterrar de vez. E a segunda coisa que eu mais desejo é ver a portuguesa de volta no brasileiro, porque no paulista a gente já tá, né, se firmar no paulista, Deus vai nos abençoar que tudo isso vai acontecer, pra gente ver a portuguesa sempre sendo a portuguesa que a gente conhece, forte, né, fora e dentro de campo. E projetando jogadores, né, que a vida da portuguesa foi essa, né, sempre projetar jogadores pra seleção brasileira, pro cenário nacional, cenário internacional. Aqui a gente viu na Cidene, Zé Roberto, Zé Maria, Emeias, Djalma Santos, Julinho Botelho, vamos ficar aqui o dia inteiro falando de jogador. Então essas três situações que eu quero, ver uma portuguesa formadora de jogadores, ver uma portuguesa organizada fora de campo pra não ter mais bloqueio, leilão de estádio, e ver o time na Série A. O resto, André, se vai ser campeão, se vai descargar título, aí é consequência desses três fatores aí. Uma base forte, formando jogador, organizada fora de campo e dentro de campo na Série A. Aí o que vai vir é consequência dessa organização. E a gente vai acompanhar de perto, presidente. André? Presidente Castanheira, obrigado mesmo. Parabéns pelo canal. Obrigado. Obrigado por abrir as portas aqui mais uma vez pra gente aqui. A portuguesa é vossa. Estamos aqui sempre. Aliás, antes de encerrar, uma resenha rápida. Já fiz teste na portuguesa, fui reprovado, lateral esquerdo. Mas o que me conforta é que na mesma turma... Quem é o Zé Roberto vai passar como? A gente prefere falar de futebol desse lado aqui. Faça como o presidente da portuguesa e como os torcedores da portuguesa. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, compartilhem os vídeos. Sempre tem um especial aqui pra vocês, como este tradicionalíssimo da portuguesa. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí